A Centro Norte FM e a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Hidrolândia convida você e sua família para a Missa dos Ouvintes da Rádio Centro Norte FM de 11 de fevereiro. Venha participar desse momento de fé e devoção. Após a Santa Missa, participe de uma rifa de mil reais e uma cesta básica em prol da compra de um transmissor e do equipamento de captação de energia solar. Adquira sua rifa por apenas cinco reais com agentes de pastoral e na Secretaria da Paróquia. Missa dos Ouvintes da Rádio Centro Norte FM no dia 11 de fevereiro a partir das 18 horas na Igreja Matriz. Tendo como celebrante Padre Marcos Netes. Realização Rádio Centro Norte FM e Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Você é o nosso convidado!